Olá pessoal, graça e paz, bom dia, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o pastor André Luiz, tenho a honra de ter você aqui comigo e poder orar pela tua vida. Essa live, esse tempo aqui, é um momento de encontro com Deus, por isso eu peço para que você não fique de maneira passiva, que você busque a Deus junto comigo. Escreva nos comentários os seus pedidos de oração, vamos, não perca o seu tempo. Pegue esse tempo de oração, encaminhe já para os seus amigos, para o máximo de pessoas que você puder, porque o que eu vou falar aqui e orar, apesar de muito simples, é uma realidade que muitas vezes as pessoas acabam não se dando conta. Nós vivemos, meus amigos, num mundo onde há uma guerra espiritual acontecendo o tempo todo. Existem agentes espirituais, existem espíritos malignos, espíritos imundos, que o tempo todo tentam drenar as nossas energias, demônios, espíritos que tentam oprimir, que querem matar, roubar e destruir a tua vida, o que você tem, espíritos malignos que querem ver você sendo uma pessoa infeliz, demônios que querem roubar, fazer, anular totalmente a tua vida sentimental, demônios que querem acabar com a tua família, querem acabar com a tua fonte de sustento, eles querem fazer secar os seus recursos, e eles querem destruir as suas emoções, sabia? E, gente, como será que os demônios atuam? Muitas vezes nós ficamos assim, pensando, né? Poxa, será que é somente através das circunstâncias? Será que é somente através dos acidentes que às vezes acontecem conosco? Enfermidades? Sim, gente, tudo isso, né? Também faz parte. Agora, queridos, tem uma forma dos demônios agirem, e eu quero, inclusive, dar continuidade ao que eu falei ontem aqui. Infelizmente, gente, os demônios, eles tentam nos prejudicar, eles tentam atuar. Sabe como? Muitas vezes, através de pessoas, existem hospedeiros humanos para a ação diabólica, sabia disso? Ó, rapidinho aqui. A Bíblia diz em Mateus 16, deixa eu ver aqui, Mateus 16, 21, preste atenção, Jesus disse assim, ó. A Bíblia diz, perdão, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que ele fosse morto e no terceiro dia ele ressuscitasse. Então, Jesus estava dizendo que em Jerusalém ele seria crucificado, ele sofreria. Olha o que diz o 22, Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Pedro chamou Jesus à parte, quase que em particular. Olha o que ele falou, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas, Jesus voltando-se a Pedro, disse, Saia da minha frente, Satanás. Olha só, hein? Saia da minha frente, Satanás. Você é, para mim, pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Olha só, hein? Satanás usou Pedro, que era um discípulo de Jesus, num momento ali que Pedro bobeou, Pedro foi manipulado por Satanás. Eu não acho que Pedro, pelo que eu entendi aqui, Pedro não ficou ali, né, gente, manifestado com o demônio, o demônio, de repente, Pedro mudou de voz, e fechou os olhos, ou então regalou, né, e se expressou ali como um demônio. Não, Pedro falou normalmente. Só que Pedro estava, tudo que Pedro falou para Jesus ali, havia uma inspiração espiritual. Ele estava sob a regência de Satanás. Mas Jesus ali, de imediato, teve discernimento, e viu que aquele homem estava sendo influenciado por demônios. Gente, quantas vezes, né, eu já percebi na minha própria vida, momentos onde, do nada, eu comecei, assim, parece que o dia não estava legal, e o meu coração começou a se encher de um sentimento ruim, e eu já fiquei para baixo, já comecei a ficar revoltado com algumas coisas, lembrar de coisas que falaram a meu respeito, e o dia não ficou legal. Eu acho que, às vezes, isso acontece com você. Muitos desses episódios, episódios, pessoal, são demônios que estão à nossa volta, e nós não estamos percebendo. A Bíblia fala que Satanás está, ele anda ao nosso terredor, né, dia e noite, rugindo como um leão. Pedro trouxe esse ensino, inclusive, procurando a quem ele possa tragar. Gente, infelizmente, muitas pessoas que nós amamos, infelizmente, estão sendo influenciadas por demônios. Sabia? Eu falei um pouco ontem sobre a importância de nós termos cuidado com as pessoas que nós permitimos estar próximas de nós. mas, como eu falei ontem, existem pessoas que você precisa se afastar. Sabia disso? Sem, ora, eu repito aqui, sem permitir que a mágoa se instale no teu coração, porque essa é uma outra barreira, esse é um grande problema, né? Muitos de nós temos dificuldade em perdoar as pessoas. Nós temos que perdoar, nós temos que ter maturidade, temos que amar as pessoas como amamos a nós mesmos, é um mandamento. Só que a gente não pode ser bobo, pessoal. Nós não podemos abrir a nossa intimidade para todas as pessoas. Nem todo mundo é digno, sabia? Da tua presença. Nem todo mundo. E hoje, eu continuo dizendo o mesmo tom de ontem. Você sabia que muitas pessoas que te rodeiam, muitas vezes, estão sendo manipuladas por demônios? Os seres humanos são, queridos, a maneira dos demônios se expressarem. é lógico que os espíritos, eles são seres invisíveis aos nossos olhos, eles atuam de diversas maneiras, né? Mas muitas vezes, para poder falar com você, sabe o que os demônios falam? Através de um pensamento, do nada assim, você está ali sozinha, sozinho, e vem um pensamento na tua cabeça, do nada. É um demônio falando. É mais ou menos assim, eu vou te dar um exemplo. você teve ali uma situação com alguém. Olha como que um diabo coloca uma briga entre marido e mulher. Do nada, o teu marido falhou com você em algum momento. Aí, sabe o que acontece? Não é sempre, tá? Mas muitas vezes, eles usam disso. Aí, vem assim, um pensamento, assim, na tua mente. Esse cara não está dando a mínima para mim. Ele não me prioriza. veio esse pensamento. Ele não me prioriza. Você acha que é você que está pensando, mas não é. É o demônio falando. E o demônio, ele fala na primeira pessoa. Ele não vai falar assim para você, ele não te prioriza. Raramente você vai ouvir essa voz. Existem pessoas que escutam, sim, diretamente o demônio falando. Mas não, pessoal. Então, você pensa que você está pensando aquilo que é teu pensamento e não é. é a voz do demônio. Acorda. E quando vai ver, você já até, às vezes, já está até com raiva da pessoa. Entende? Ali, aí, é só esperar uma situação para que o pau quebre dentro de casa. Entendeu? E outra coisa, a maneira como ele fala, é através das pessoas. Sabia? Da mesma forma, ele semeia o pensamento na vida da pessoa e a pessoa vem e fala para você. E quando vai ver, é o demônio. tem gente falando coisas com você, peça atenção no que eu estou dizendo. E ela está emprestando a boca para o diabo. É assim que funciona. Gente, eu, às vezes, eu tenho discernimento de espírito. Deus me usa nessa área. O que é o discernimento de espírito? Tem um dom que o Espírito Santo nos dá. É uma capacidade sobrenatural de, muitas vezes, eu estou num lugar e, de repente, eu me torno sensível ao mundo espiritual. Nem sempre isso acontece. Nós somos seres naturais. Então, muitas vezes, você vai na casa de uma pessoa, ou seja, no seu trabalho, você está ali interagindo com aquele ambiente, um ambiente natural. tem gente que é tão desligado, né, gente, que mesmo no ambiente natural está perdido, está no mundo da lua. Mas, aí, o Espírito Santo, ele é uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. Ele faz com que os demônios naquele ambiente sejam descobertos. Foi o que aconteceu aqui com Pedro. Pedro foi falar com Jesus. Jesus poderia pensar, não, é Pedro falando. Ele poderia, tão somente, gente, falar, não, Pedro, você não entende ainda. Você ainda é imaturo. Você não entende que eu tenho que passar por isso. Eu preciso ser crucificado. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade para ensinar o discípulo, mas, não. Ele repreendeu Satanás porque ele teve ali um discernimento que havia um Espírito agindo na vida de Pedro. Às vezes, pessoal, eu estou conversando com pessoas só de chegar perto. Deus me mostra que tem demônio ali. Eu já percebo. Às vezes, eu já sei até quem é o demônio. Até o nome da entidade, pessoal. Muitas vezes, isso acontece. Esses dias atrás, eu fui em um lugar. É a terceira vez que isso acontece. De ir numa festa e chegar na festa. Só de chegar. As pessoas não têm nada a ver com isso. As pessoas, muitas vezes, estão ali, né, tentando se divertir, mas, imediatamente, eu percebi aquele ambiente pesado, cheio de demônios. Os demônios ali alvoroçados, né? Então, os demônios usam as pessoas. Eu não sei se já aconteceu com você de, de repente, você recebeu uma... Você está tudo bem com você, mas você recebeu uma visita e, depois daquela visita, você ficou mal. Coisas começaram a acontecer na tua casa. presta atenção nisso. Ou então, mesmo, um telefonema. Algo que alguém falou pra você. A pessoa falou aquilo. Às vezes, a pessoa te falou algo, acabou com o teu dia. A tua luta não é contra a carne, contra a sangue. Foi um demônio que falou com você através dessa pessoa. Você tem que acordar. Eu já discerni, gente, até na vida de pessoas que eu amo, pessoas que eu admiro. o demônio falando. E eu percebi que é demônio. Aí eu já entro em oração. Então, é isso, pessoal. Os demônios vão usar as pessoas. Tome cuidado. Mais uma vez, claro, ajude na medida do possível, mas não dê... Tome cuidado pra não cair no que José caiu, onde, infelizmente, pessoas, os irmãos, tentaram matar José. Tome cuidado com pessoas carregadas. carregadas de espírito ruim e acaba, infelizmente, respingando sobre você. Por isso que você precisa ser um homem ou uma mulher de oração. Porque quando você perceber isso, imediatamente você precisa orar. A oração, gente, nada mais é do que relacionamento com Deus. Quando você está ali num tempo de relacionamento com Deus, os demônios não vão resistir. Eles vão cair. Deus vai te mostrar e você vai desfazer toda a obra do diabo. Agora, se a tua vida for baseada tão somente nas circunstâncias, você sempre vai cair. Vamos orar, então? Quero orar por você rapidamente aqui. Vamos orar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Quando eu estou falando de uma guerra espiritual, vamos orar a armadura de Deus. Feche aí os seus olhos. Meu Deus, eu quero apresentar a vida dessa pessoa que está aqui comigo. Senhor, lança luz sobre as nossas vidas. Pai, muitas vezes há uma atividade espiritual ao nosso redor e nós não percebemos. Deus, faça conosco aquilo que o Senhor fez com Pedro, discerniu demônios na vida de Pedro. Então, agora, Senhor, nós, eu te busco e junto comigo essa pessoa que está participando aqui deste vídeo, a pessoa que ainda vai ter acesso ao longo do dia, ó Deus, estamos juntos aqui. Senhor, nesse momento, nós nos fortalecemos no Senhor e na força do Teu poder. Ó meu Deus, fortaleça-nos agora, Senhor, fortaleça-nos. Troca, Senhor, a nossa fraqueza pela Tua força. A nossa fraqueza reside na nossa carne. Ó Deus, nós não confiamos na força do nosso braço. Pedimos perdão pelo nosso pecado. Pecado, Senhor. Coisas que nós fizemos, praticamos, contrários à Tua palavra. Perdoa o pecado de quem está aqui comigo, Senhor. Ó meu Deus, simples fato de não pararmos na Tua presença, de deixarmos o dia passar sem termos um tempo na Tua presença. Isso faz com que vivamos enfraquecidos. Tua palavra, desvistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as seladas do diabo. Senhor, nós pedimos agora a Tua armadura. A Tua armadura, Senhor. Ó meu Deus, Deus, ó, anda lá comanda ni ma sui o lobo eca na ma sui anda rima na ma sui canta yana manachai alabandonou soio londolô no come canta na ma sui Ah, eu posso ver a minha armadura? na revista que eu sou armadura agora, Senhor. A Tua armadura. A Tua armadura, ó Deus, a sua preparação para a batalha. A Tua palavra diz porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Ó meu Deus, lança luz nas nossas vidas, no nosso nível de guerra. Muitos de nós, ó Deus, estamos aqui angustiados porque uma seta de angústia veio sobre nós. Demônios, ó Deus, estão se instalando. Ordena agora anjos em nosso favor. Anjos, ó Deus. Tem uma pessoa aqui que vive muito triste. Você tem vivido numa tristeza, numa melancolia. Acorda, demônio, espírito de tristeza. Em nome de Jesus, sai dessa casa agora. Sai da vida dessa pessoa. Agora, em nome de Jesus. Tem uma outra pessoa aqui que seus filhos estão doentes demais. É a doença atrás de doença. Acorda, é demônio, repreende. Manda o teu anjo nessa casa, Senhor. Eu te ordeno, diabo, pega essa doença na vida dessa criança e sai em nome de Jesus. Anda, comanda, anima, andala, abate, sai no nome de Jesus. Senhor, manda os seus anjos na casa dessa pessoa agora. Porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. É contra principais e potestades. Ó Deus, mostra agora para essa pessoa que nível de guerra é esse. Quem são os demônios e por que vieram que ganharam, ó Deus? Quem são? Manda agora, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor nos revista com a couraça da justiça, a couraça da justiça. É o teu sangue que nos justifica, ó Deus, o sangue que nos justifica, o sangue que nos justifica, o sangue do Cordeiro. Ah, meu Deus, o teu sangue, Jesus, o sangue que foi derramado na cruz, o cinturão da verdade. Ó Deus, nós calçamos os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Levantamos o escudo da fé com o qual apagamos todo o dardo inflamado do maligno. Se você identificar dardos que o demônio inflamou, é hora de você repreender. Vamos lá. Dardo de pobreza, eu ordeno, sai no nome de Jesus. Dardo de depressão, eu te ordeno, sai no nome de Jesus, eu te apago. É enfermidade, dores, saiam no nome de Jesus. Manda um anjo agora, Senhor, nessa casa. Amarra todos os demônios, lança a luz, os demônios que se esconderam, agora, no nome de Jesus, fiquem amarrados. Eu ordeno que vocês peguem tudo o lixo de vocês e saiam no nome de Jesus, no nome de Jesus. Sai da mente dessa pessoa, demônio maldito, para de falar mentira na cabeça dela. Eu te ordeno, fora, em nome de Jesus, fora, em nome de Jesus. Deus querido, venha com tua salvação, com teu poder sobre essa casa, agora. Eu declaro cura sobre esse corpo. Você que está enfermo, receba cura agora, no nome de Jesus. Seja curado. Vem, ordena, Senhor, o anjo de cura. Anjo de cura, visita essa pessoa agora. Cura, cura essas pernas, cura esse tornozelo. Se você não podia fazer um movimento, experimente aí agora e veja se você for curado. Se você for curado, escreva nos comentários. Canta Namassuri Andalobandoro Lobacu Kimi Ramana So Amaná Conto No So Yolobandoro Kimi Cantanassu Emené Cantanama Ramana Se Abachô Conto Lorundu Kimi Candoso Yom Rai Amanassu Holoboconto Yama Sai Emené Cantatiu Folom Rai Anassu Ene Cantah Roya Atchamanas Su Fui Abachontanous Emené Catices Liban Namundas Ahana Conto Se Ondo Mikan Cheza Anassu Furubis E Tihim Mikas Anuri Andan Dolondo Komei Anamassuri Emenes Atchikas Safulobai E Cantas Safunchas Anam Cheia Sif Fuloh Manasse Akontanous Emenes Atchis Fili Ronda Aner Rondo Koma So Eu vi agora trabalhos sendo desfeitos Eu vi agora trabalhos sendo desfeitos O Senhor diz, eu estou começando na tua vida uma obra, um trabalho novo, fundamentado na minha presença E você jamais será a mesma pessoa Você vai colher os seus frutos no tempo certo Aprenda a esperar o tempo, diz o Senhor E você espera na minha presença Na minha presença Uau Gente, que presença de Deus aqui Que presença de Deus aqui Coisa diferente, nem sei explicar, né? Deus te abençoe Mais uma vez Mais uma vez, escreva nos comentários Seus pedidos de oração Ó Eu acho que hoje Cada dia de um jeito, né? Fluiu, pessoal Manda pra 10 pessoas Esse vídeo Manda pra 10 pessoas Fala pra essa pessoa que ela tem que assistir Porque tem pão do céu aqui pra tocar a vida dessa pessoa Amém, gente? Muito obrigado por estarem aqui Nossa, gente Canta, moço, holonde, como ruim Não consigo nem parar Espero você amanhã, então No meu próximo vídeo